A trilha sonora do Exorcista foi copiada do Yomir Deodato. Sim, o Yomir Deodato tava no cinema, ele foi tirado dele sem a permissão. Ele ganhou uma puta grana. Ah, eu não me lembro disso. Usaram a trilha sem pedir pra ele. E aí ele tava, falou, não, não, peraí, ele virou no cinema e se deu muito bem, ficou muito feliz. Eu... E ele também... Eu fico demais. Não, posso falar uma coisa? É a melhor grana que tem. É, é inesperada. É a grana de um lance que tá... Não, sim, inesperada é mais gostoso. É. Tipo, quem nunca achou 20, 30 reais no bônus da calça que você esqueceu é demais. O Yomir Deodato achou um milhão de dólares. O Yomir Deodato, imagina, você tá sentado e fala assim, caramba, usaram um... Olha, usaram um... Olha, que bacana. Agora é quanto eu quiser. É, é. O filme tá estourado, né? Tá estourado. Ele pegou uma bela grana, ele ganhou um bom dinheiro.